Fala você que acompanha o canal Riff, tudo bom? Hoje estamos num lugar diferente, não estou em casa, como dá pra ver, minha casa não tem essa estrutura toda Mas canal Riff mostrando o primeiro passo da banda Qual banda? Qual banda, Gustavo? É, banda Riff Banda Riff, na real Isso aqui é minha casa, isso é um gênero da música Produz coisa aqui, Anitta nasceu aqui, tá? Não me diga Estamos aqui no Overloud Studio, a banda vai se chamar... Como é que é o nome da banda? Bota aí nos comentários, sugere Vai aí, manda ver Banda Riff é muito genérico, ué Banda Riff é muito genérico, parece que a gente vai tocar muitos anos 80 em casamento Parece, ué Fazer o quê? Nada contra, todo respeito Vamos trabalhar melhor esse nome aí É, vocês tocam mais do que a gente Por enquanto! E ó, parei no baixo, juro Vocês viram nas aulas anteriores, rolou canto, daquele jeito Rolou violão, daquele outro jeito Mas agora é só baixo até o final Dá um desconto, gente, ninguém nasce sabendo E você? Você já tá tocando violão? Já tá tocando baixo? Já tá tocando qualquer coisa? Você já aprendeu? Coloca aqui nos comentários pra gente saber quem sabe e quem não sabe ainda Fica o convite Clica aí, porque com uma matrícula você faz todas as aulas Todas as aulas Vocês viram, né? Eu fiz violão, eu fiz canto e agora tô no baixo É verdade Então tem essas possibilidades Tem essas possibilidades, cara, então agora é a hora Agora é a hora, cara Clica aí, tá? Instrumento, a produzir A turma, aí eu vou fazer absolutamente tudo com a tela Como produzir, como mexer em mesa de som Vou pegar esse baixo do John e prestar depois Presta então, na moral, é isso aí Estamos aqui com nossas caixinhas da Joy Que a Joy mandou aqui, você vai tocar aqui Desafio no segundo, Guilherme Ih, caramba, vamos lá, deixa eu ligar aqui também Come As You Are, do Nirvana Pois é, olha só Clássico Vai, agora vai Obviamente é Art Muggers Agora é a música Que isso, cara? Música é essa Tá brabo, hein? Que música é essa, galera? Deu pra ouvir? Deu pra ouvir, né? Deu pra ouvir perfeitamente Eu conheço a música, eu gosto da música, mas deu branco no nome Não é à toa que eu não joguei a desafio do time Tipo, é esse que tem também por aí Ih, já tá cantando junto também, né? É importante lembrar que nem sempre as aulas de baixo e de guitarra são as mesmas Então é muito importante esse encontro hoje Será que tem como andar igual aí? Deixa eu ver Ah, talvez É, dá pra regoar essa música É Que maneiro, cara A gente precisa decidir, Gustavo Qual música a gente vai tocar no gran finale dessa série Que, assim, toda segunda-feira até a última segunda de dezembro Ali depois, entre o Natal e o Novo vai rolar o último episódio E a gente precisa tocar uma música pra valer Não, mesmo que dote, toda aula tem uma música nova O problema, o problema que não é bem um problema É que você aprende muitas músicas E as músicas do baixo e da guitarra são diferentes Então a gente precisa ver alguma que case O que a gente vai aprender, Gustavo? A gente precisa decidir hoje aqui O nome da banda, que você vai colocar nos comentários A gente precisa decidir qual música nós, iniciantes, tocaremos Também aceitamos sugestões Bota duas coisas nos comentários Ah, a banda é tal e vocês deveriam tocar tal música Agora, cá entre nós É, não bota gritita pra gente tocar Porque aí você quebra as pernas Aí, porra, não fode Me ajuda a te ajudar Pois é, então bota um negócio simples Um Seven Nation Army Seven Nation Army é uma opção Um Legião Urbana ainda é cedo Que o Guilherme vai mandar Vamos ver, ó Calma aí, calma aí Uma menina me ensinou Fazer tudo o que eu sei Botei a palheta aqui porque é uma palheta do riff Eu tenho que usar Olha que belo mimo que temos aqui Mas o professor ensinou Usa o piscato Eu fiz o piscato Eu não sabia o que era o piscato Você sabia o que era o piscato? Só a banda Só a banda Aprendi que é esse movimento Aprendi o bemol O sustenido Eu não sabia o que era isso Agora eu sou Que ignorante que éramos, né? Porque Eu não sabia Canal de música até hoje A gente não sabia O básico do básico Agora eu tava aprendendo Nunca é tarde Então, ainda tô aprendendo as palhetadas Ainda quer passar de corda em corda? Nota, nota Eu não sei não Você vem com esse número aí? Não, então Você vem com esse numerozinho? Então Isso aqui é o macetado que eu tenho Não, maneiro, pô Tá certo Porque Eu tentei usar Jogar Rocksmith Mas Por falha do meu hardware Não consegui Mas aí o Rocksmith Tem essas marcações Isso aqui me ajuda Imensamente Porque ali Quando eu peguei o baixo Eu fiquei assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco Aqui já tem o cinco Aí eu já vi Então, o Ted Picker é aqui, tá? Mas aqui tem umas bolinhas Que eu entendi Depois eu não fazia Minha menor ideia Que tem as marcações, né? De intervalo E realmente ajuda Pra quem é novato Pra se localizar E uma coisa legal Que Em off Eu vim aqui pro estúdio mais cedo E fiquei tendo aula Pela primeira vez No aplicativo Porque em casa Pô, vou no computador, né? Tela cheia Mas eu comecei a usar o aplicativo Da MusicDot E é muito prático É muito bom Fica a dica também Pra você que tá aprendendo Usar o aplicativo em qualquer lugar Pô, tá no estúdio de bobeira Tá na fila Tá no banheiro Tá rodando E roda diferente Do que abrir pelo site, tá? Então vale a pena Cara, começa lá Baixa as aulas, cara Fica tranquilo, assim Vê quando puder E é isso aí, cara Já tá com calo na mão, Gustavo? Ah, tô Tá doendo, viu? Perdeu um pouco a sensibilidade, tá? Mas acho que isso é bom Qual o estilo musical Que a nossa banda tem que ter? Porque, pô O mundo musical tem um monte de coisa Tem um monte de estilo Eu vou te falar Um baixista que eu admiro É o Juninho Grovador Eu queria tocar que nem o Juninho Grovador Então eles vão tocar hoje Eu mostrei o Chimbinga, então Eu queria botar as cordas aqui Aquelas cordas verdes Verde de limão que ele usa Fazer aquela dancinha É muito difícil Aquela malha molência Mas, pô Eu juro que É ali que eu queria chegar É ali que eu queria chegar Juninho Grovador Então, definimos Que daqui a um ano Teremos uma banda de A Rocha A Rocha Rock New A Rocha Precisa ser New A Rocha Pode ser, irmão Mas você se inspira Em algum guitarrista E fala Porra, esse cara é foda Qual que é o O cúdulo na guitarra Eu não me inspira Ninguém Porque eu tô começando A tocar agora Mas você vê que pergunta Que pergunta ruim Que é essa que a gente Costuma fazer Pros guitarristas, né E aí, quem você se inspira Às vezes a pessoa Não se inspira Eu só tento tocar Eu só quero tocar É uma pergunta Talvez ruim Que a gente já tenha Feito várias vezes Mas, na vida Pois é A gente começa a olhar Pelo outro lado Eu queria ser inventivo Eu não vou ser Não sei se, né Cara, o que eu gosto muito É o Tom Morello Que é muito foda E que ele inventa negócio Fica fazendo solo com Calma, deixa eu ver Se eu consigo fazer um solo Igualzinho Pô, impressão Ah, é Ele faz essas doideiras Ele faz essas doideiras Não, você teria que pegar Isso aqui eu já não salvo Caralho Estava mandando aqui Um Tom Morello ao vivo Pois é Então, vamos ter uma mistura De Tom Morello Com Junior Bass Groovador É mais ou menos isso Que pode sair daqui Então, leve consideração Na hora de botar o nome É uma mistura interessante Mas a dancinha Aquela mala emolência Eu tô dançando sentado Isso aí já é outra aula Outra parceria Que a gente tem que fazer Com o quê? Com a companhia do Nelsa Boy E fazer música própria? Você já arranhou fazer isso? Pô, vou começar a fazer um Inventário, um shift Eu fico fazendo coisa Mas é que não tem nada a ver Hoje eu tirei o início De Wonderful Do Jalú Até o LP que falou assim Nossa, sacanagem Foi só um negocinho Que eu vim Aí foi o imparão É assim Seria nosso primeiro cover? A música do Jalú? Seria isso? Não sei, mas bota nos comentários A sua sugestão Que a gente vai ficar de olho A gente pode ser um cara muito fácil Chuta um Legião Urbana Chuta um Nirvana Cipá White Stripes Por favor Bota aí na descrição Seja gentil Sim Não adianta botar difícil Que a gente não vai saber ainda É, mas a gente começa a treinar Em segunda que vem Teremos novidades Toda segunda-feira, meio-dia Aqui no Canal Reef Tá, então primeiro O recado pro editor Na moral Bota só aquelas partes Que a gente mandar melhor Porque Sei lá, né Sei lá, né Tchau 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 Tchau